Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou apresentar pra vocês uma HQ densa, pesada, doída de ler da editora Veneta que, como de costume, traz essas obras que fazem com que a gente reflita, que faz com que a gente pare pra pensar no mundo de hoje mas já chegamos lá. Essa história chamada Kent State, 4 Mortos em Ohio, do Derf Buck Derf, vocês já devem conhecer ele, tem outros dois trabalhos pela editora Darkside o Meu Amigo Dahmer e o Eu Lixeiro, esse aqui conta como o Derf era amigo por um acaso, ele era amigo de colégio de um dos maiores, talvez o maior serial killer dos Estados Unidos e aqui quando ele era lixeiro mesmo, na cidade Essas duas obras, mesmo essa que falam do serial killer, de alguma maneira é engraçada, né, tem alguma pegada engraçada e essa aqui é muito engraçada, fala de um assunto sério, mas é muito engraçada Nesta, no Kent State, nada é engraçado Vou mostrar aqui um pouquinho a arte, né, pra vocês darem uma olhada, uma arte meio do comics com X e tal, né Meio crambe, talvez E, bom, qual que é a pegada dessa HQ aqui, que é tão pesada da gente ler Então, bom, primeiro eu demorei pra ler, obrigado aí pela editora Veneta que mandou pra mim faz um tempão E eu só levei um tempo pra ler, justamente porque eu tinha um feeling de que ia ser doído E foi, né Então, eu vou frisar uma coisa pra vocês Essa HQ fala dos Estados Unidos em 1970 Na verdade, em 68, se não me engano Ou é 68 ou é 70 Deixa eu só ver aqui porque ele coloca a data certinha Isso, maio de 1970 Ele fala de maio de 1970 Portanto, né, 50 anos pra trás 52 anos, enfim, né Mas mais de 50 anos pra trás E nos Estados Unidos, certo? Então é nos Estados Unidos, 50 anos pra trás E aí a gente começa a conversar Então, é em Ohio, mas é numa universidade Ele tá É uma galera que vai A história toda se passa num campus universitário Da Kent State Que é a universidade E ela é uma universidade do interior de Ohio E isso é muito importante também Então ela é no interior dos Estados Unidos Longe das capitais Isso é bem pontuado no começo E tá rolando a guerra do Vietnã E os alunos estão protestando contra a guerra do Vietnã Por duas razões, né A primeira razão, óbvia É que a guerra é estúpida E os Estados Unidos não tinham nada que se meter lá Mas a segunda razão É que quem seria convocado pra guerra? Os universitários Ou as pessoas que tinham aquela, mais ou menos aquela idade Se não, os universitários são os amigos Mesmo porque os universitários Eles conseguiam escapar de alguma maneira Ele até fala aqui que O Trump escapou duas vezes E depois mais uma Duas vezes como universitário E mais uma outra vez Porque ele tinha um esporão no pé Mas o Bill Clinton também escapou Na mesma pegada Mas enfim Os alunos estavam protestando contra o Vietnã No governo do Nixon Porque o Nixon falou Não, chega dessa coisa Vai sim O universitário vai sim pra guerra Então um grupo minúsculo De radicais Um grupo minúsculo de radicais Mesmo Minúsculo Não chegava a 100 pessoas Começou a fazer alguma balbúrdia nos Estados Unidos Mas pequeno também O que que o governo Nixon Nos Estados Unidos Nos anos 70 Fez? Acusou todos os universitários De serem radicais Eu tô falando dos Estados Unidos Não esqueçam Todos os alunos são radicais Todos os alunos são comunistas Todos os universitários são vermelhos Todos os universitários são maus Porque uma parcela ínfima Muito ínfima Não chegava a 100 pessoas Nos Estados Unidos inteira Se declarava como radical Mas aos olhos da opinião pública Graças ao presidente da república Eles viraram os radicais Todos os universitários A partir disso Os alunos vão protestar E sim Eu tô contando a história Mas não tem problema Que o que vale é a narrativa Mesmo porque O Derf Ele coloca muita coisa Ele explica muita coisa Deixa eu ver se eu acho uma Uma página aqui Aqui Tipo isso Ele explica muita coisa Então voltando aqui Tá no campus universitário A galera E protestando E daí Com uma decisão atrapalhada Atrás da outra E uma decisão mais autocrática Do que a outra Vamos mandar a guarda Vamos mandar Vamos mandar E assim O universitário Tem que apanhar Essa é a tônica Você é contra O atual governo No caso contra a guerra Do Vietnã Tem que apanhar E O que é mais cruel De novo Voltando Que estamos falando Dos Estados Unidos É que as pessoas Apoiavam isso A boa parte da comunidade Apoiava isso Né É vagabundo Porque é vermelho É comunista Desse jeito O comunismo vai pegar Os Estados Unidos Que obviamente Era uma mentira Né Mas é nos Estados Unidos Nos anos 70 Então Todo o processo Todo o protesto Desculpa Pacífico Começou a ser encarado Como uma tentativa De insurreição Comunista E daí Com uma decisão Atrapalhada Atrás da outra Um monte De gente Começou Um monte De Efetivos Armados Começaram a entrar E é um monte De militares Despreparados Não treinados Porque os preparados Estavam no Vietnã Então os caras Eram despreparados Eles estavam com Armas ruins Com É Vestimentas ruins E resolve Vamos parar Isso aqui Na porrada E daí Um bando de alunos Que não tinha nada a ver Com o pato E ferido Tem um momento ali Que os caras pegam As baionetas Que são aquelas facas Que ficam na ponta Das armas E enfiam mesmo Nas costas Das pessoas Costas das meninas Nas costas dos caras Enfiam no braço Enfiam na cabeça Raspa o olho Essas coisas E no final das contas Como o próprio nome Já diz Em um determinado momento Quatro pessoas Foram mortas Justamente Porque a polícia Decidiu abrir fogo A polícia No caso O exército Decidiu abrir fogo Afinal E o perigo Do comunismo Porque todo jovem Universitário É comunista Nos Estados Unidos Nos anos 70 Né Esse medo Do comunismo Que existia Nos Estados Unidos Nos anos 70 Então O mais cruel Para mim É o final E aqui tem um spoiler Que não é Nem um pouco spoiler Mas se você quiser Você pode parar É que a sociedade Achou Que estava certo Que o exército Estava certo Que Vagabundo Quem apanhou Era vagabundo mesmo A maior parte Da sociedade Norte-americana Principalmente O interior Norte-americano E daí Aqui sim Há de se ter Um olhar histórico Nos anos 70 O interior Dos Estados Unidos Ainda era grande Hoje Já não é mais Hoje As grandes cidades Proliferam Tem mais gente Nas grandes cidades Na época O interior Era muito grande E A sociedade Norte-americana Com exceção Das grandes cidades Achava Que o exército Tinha mais É que dar porrada E matar tudo mesmo Vamos acabar Com esses caras Vermelhos Né Bem complicado Bem complicado O que me fez pensar Que O interior do país O interior dos Estados Unidos Mas não só lá Pensa bem diferente Das cidades grandes A forma como as pessoas Pensam Num Numa cidade grande É uma forma Muito mais progressista Ao passo que No Quando você vai mais Para o interior Você tem uma questão Mais reacionária De alguma maneira Né Mais conservadora Mais reacionária E daí você vê Uma Uma Disputa De Nesses Nesses ideais Aí Que é bem complicado Então É uma História Que fala dos Estados Unidos Nos anos 70 Mas que eu acho Que eu acho que você Devia ler Talvez te diga Algumas coisas Talvez apenas Para os Estados Unidos Nos anos 70 E Para acompanhar isso Eu me lembro De uma De uma frase Que está neste disco Aqui Que eu acho que Eu já até apresentei Tudo bem O Dave Mustaine Que é o dono Do Megadeth É meio babaca Mesmo Tipo Não tem que usar Máscara e tal É um idiota Mas Ele fala uma coisa Na Hangar 18 Que é sensacional Ele fala assim Inteligência militar São duas palavras Que juntas Não fazem o menor sentido Então Com o Rest in Peace O melhor álbum Do Megadeth Para muitos O melhor álbum De Thrash Metal De todos os tempos Eu li O Kent State Do Death Back Death E Assim Recomendamos Acho que você Devia ler também Beleza pessoal Então Clica aí Dá o joinha Compartilha Todas aquelas coisas E até mais